Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado, ele masca o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O que é a sensível de se colocar no bati Quando a vida passa, ela é talvez Dizendo halls, ele saindo E daí, se ADAM, ele passa Tô a prazer e te mostrar no que eu estou aqui. O que eu estou? Agora é o WX-021. A 2.1 chênais. Através de baixo, a 3.1 chênais. Se está em escondido na minha mão? Não, na minha mão. A 2.1 chênais da sua mãe. Então A-S2100. A 3.1 chênais da sua mãe. O que é isso? A gente tem mais de mais. Música 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 o que é isso? a gente vai falar sobre isso e não vai ficar de uma coisa a gente vai ficar de uma coisa mas também vai ficar de uma coisa quer dizer que o que é o que é? o que é que é que é que você tem que fazer que é um dia que você tem que fazer eu vou fazer a sua casa é que é bom a sua casa É muito diferente, o meu filho. Você mudou o que é? Sim. Eu não sei se mudou, mas... Não, 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 não. Sim, sim, sim. Como foi o que foi que eu falei com uma surpresa na frente de tên de ti. E aí, eu acho que não tenho ideia de tên dele. Ele tem uma vermelha, não tem um e sem fim. É claro que eu tenho um ouro de tên dele. E aí, eu estou com a tên de tên de tên de tên de tên. Eu estou com uma tên de tên de tên, mas me sou. Eu estou com uma tên de tên tên que me escutou.